A gente apresentou três matérias, foram três requerimentos que eu fiz. O primeiro é a questão do piso do Magistério Municipal, uma questão um pouco polêmica, em função de que todo ano tem o RGA, que você aplica aquela recomposição inflacionária do salário do servidor, do subsídio do servidor, e tradicionalmente se aplicava no seguinte sentido, você aplicava para o servidor em geral o INPC dos últimos 12 meses acumulado, então esse ano, salvo engano, foi 3,83%, alguma coisa assim. E para o piso do Magistério, para o professor, a gente costumava analisar o que o Ministério da Educação aplicava a nível nacional. Então, por exemplo, o Ministério da Educação lançava o piso de 2023, foi agora, aplicou quase 15%. Então, se o do piso nacional fosse maior que o INPC, a gente aplicava do piso nacional. Eu falo isso porque, em uma época que eu fui secretário também, a gente analisava esse tipo de questão, e antes também se cumpria assim. A polêmica que está dando é pelo seguinte, o piso nacional do Magistério teve um reajuste de quase 15%, como eu falei. No entanto, o município aplicou para o Magistério Municipal o INPC normal, de 3,83%, e acaba dando uma diferença. Então, hoje, o piso inicial estaria em R$ 2.400 e poucos reais. Se fosse aplicar proporcionalmente o piso do Magistério Nacional, deveria ser R$ 2.700 e alguma coisa. Então, o requerimento que eu dirigi ao prefeito, à Secretaria de Educação, é que nos explique a razão do porquê que foi aplicado dessa forma a recomposição inflacionária ao piso do Magistério Municipal. O segundo tema que eu apresentei foi solicitando informações ao DAE, ao prefeito, ao assunto recorrente da água, mais especificamente do bairro Boa Esperança. Há anos a gente tem esse problema com Boa Esperança, aquela dificuldade no abastecimento de água. Há casos, há situações em que chega a faltar completamente água em algumas residências e comércios. Tem que até utilizar o caminhão-pipa, como aconteceu recentemente, alguns dias atrás. E a gente percebe que é um problema crônico. Tem muitas situações, ocorre às vezes de vários bairros da cidade, às vezes tem uma falta de água, mas o Boa Esperança parece que é uma coisa mais crônica. Muitas vezes a cidade toda está normal e no bairro Boa Esperança não. Então, o que eu solicitei de informação? Uma resposta efetiva. Afinal, por exemplo, a questão de novo reservatório, quando vai fazer? Há projeto já pronto? Qual a previsão? A questão, por exemplo, da Minando Peoples, vai ter algum investimento? Não vai. A questão da rede do Boa Esperança, vai ter alguma modificação? Vai modificar, vai implantar uma nova rede? O que vai fazer? Qual a previsão? O posto artesiano, uma questão também que está enjoativa de falar, a gente vai cobrar, você não sabe mais o que responder, porque é um assunto que vem desde 2020, salvo engano. Estamos em 2023, então eu peço uma resposta efetiva, o que de fato vai ser feito, tem algum estudo para saber como vai solucionar essa questão do Boa Esperança. Eu sei que não é um problema de agora, mas não é também porque ele vem de algum tempo que vai permanecer assim o resto da vida. A gente precisa buscar uma solução, o cidadão nos cobra, a gente tem que dar uma resposta. E o terceiro requerimento que eu fiz é a questão do ITBI, que é aquele imposto que o cidadão recolhe para o município, quando a gente faz uma compra e venda, uma doação, um inventário, o herdeiro passa para um terceiro, o terreno, a casa, enfim. Até então, nesses anos todos, sempre se procedeu de uma forma que você ia no cartório do segundo ofício, lá no Soremide, para que as pessoas entendam melhor, se fazia uma estrutura de compra e venda, ou uma doação, um inventário, o cartório lá preenchia o requerimento da guia, do ITBI, se chegava ao setor do tributo, o setor emitia. Foi baixado um decreto agora recentemente, há poucas semanas, e que muda isso. Não é mais o cartório quem vai fazer, vai apresentar esse requerimento próprio ou contribuinte que tem que preencher ele. E esse decreto é um pouco complexo, são vários artigos, por exemplo, imóvel rural tem que preencher uma série de informações, e isso está gerando uma insegurança, uma dificuldade nisso, tanto para o servidor que trabalha lá no setor, como para o contribuinte, para os cartórios, para os advogados que trabalham profissionalmente com isso. Então, eu como vereador solicitei uma audiência pública presidente, que já foi aprovada, vai nos atender, para que se reúna o município, a Câmara, o setor de tributos, os cartórios, os advogados, enfim, para a gente debater o assunto, tentar chegar em um denominador comum, para melhorar essa sintonia, para que fique bom para todos, para o contribuinte, quando vai recolher, para o município, quando vai arrecadar, para os cartórios que participam do processo, para os advogados, enfim, para todas as pontas envolvidas. Então, esse é o objetivo, a gente tentar dialogar melhor e chegar em uma relação que fique harmoniosa para todos.